Boa noite, família. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Que a paz, a luz e o amor de Deus visite o seu lar e onde você estiver agora. Quando você comenta em nossos vídeos, como este aqui, os vídeos de oração, de intercessão, você está incluindo o seu nome no que chamamos de caderno virtual de oração para as nossas intercessões diárias. Se essa prece for uma bênção na sua vida, abençoe outras pessoas. Compartilhe. Que a Mãe Divina retribua o teu ato de amor. Reserve agora a sua água. As instruções para você que chegou hoje encontram-se na descrição deste vídeo. E vamos rezar. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja, hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Obrigado.